da Copa América que foi realizada no Brasil. É verdade. Uma Copa América que evidenciou uma ascensão da equipe argentina em termos técnicos. A gente não se sabe até que ponto comparando com os melhores europeus os argentinos evoluíram, mas dentro da América do Sul, certamente conseguiram subir de produção. Meio que se equipararam ao Brasil aí, parece que o Scaloni deu um jeito de encaixar o Messi no time, um meio de campo muito sólido, com vários jogadores que eram camisas 10 em seus de origem, então um meio de campo muito interessante. Falta um pouco de coisa na lateral, mas a Argentina periga. Vai entrar como uma das favoritas, como sempre. Se vai ganhar, é outro problema. A gente não sabe como ela está diante da França, principalmente. A Copa América ajudou o Messi a ganhar a bola de ouro da França de Futebol. Ele mesmo reconheceu que sim, porque na Europa, eu acho que houve um destaque absoluto, mas foi mais do ano passado. Isso foi o Lewandowski, que merecia ganhar a bola de ouro do ano passado, como não teve. Foi suspensa a premiação. Deveriam ter carregado para esse ano, que ele continuou fazendo o gol adoidado. Ele está se aproximando do Gerd Milligan, o maior tireiro da história do Bayern, o que não é pouca coisa. Agora, o conjunto da obra do Messi, a troca dele pelo PSG, eu acho que não teve peso nenhum, até muito recente. Então, a Copa América, ele mesmo admitiu isso na entrevista quando ele recebeu o prêmio. Foi determinante. Ainda é um torneio com uma certa relevância nesse aspecto para decidir. E o Brasil perder em casa é uma vergonha? Eu não digo uma vergonha. Agora, evidencia que há coisas a se progredir, a se trabalhar. A seleção não estava tão pronta como parecia. A campanha do Brasil foi muito melhor do que o rendimento. Os resultados estavam escondendo uma falta de ideia de jogo, uma falta de variação. E o Tite tem todo esse tempo agora, esses meses que falta a Copa vai ser só em novembro, para ajustar algumas coisas. Os laterais do Brasil não convencem. Falta um homem no meio de campo, conduz o time de intermediária e intermediária. Então, falta definir quem são os atacantes, que toda hora surge um novo jogador de extrema. O Brasil não tem um centroavante. A Argentina parece que tem, com o Lautaro Martínez. O Brasil não tem esse homem. Esse cara é fazedor de gol. Não é o Gabriel Jesus. O Roberto Firmino não é um típico centroavante. Ele é um facilitador, é aproveitado assim no Liverpool. Então, está faltando esse homem no Brasil.